Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao início do nosso Patifex de Horizon Forbidden West. Esse mês a gente falou que ia ser pedreira e vai ser pedreira, tá? Ó, só pra avisar vocês, eu hoje vou passar o dia jogando isso aqui em live, tá? Então se você quiser, o link da live tá sempre no top da descrição. Vou começar mais ou menos umas 10 horas da manhã e a gente vai embora o dia inteiro jogando até cansar desse jogo maravilhoso. Agradecer a Playstation pelo acesso antecipado, sim, se não fossem eles isso aqui não estaria sendo possível. O jogo logo logo está no mão de vocês, já tem review, já tem uma análise do combate, pra aqueles que não quiserem spoiler, todo review livre de spoilers. Mas agora começamos a história do jogo e eu já queria dizer, né, frisar que logo na primeira cena do game já tem, né, o resumo da história do primeiro jogo. Então se você não jogou o primeiro jogo e não quiser spoiler, salva esse Patifex numa playlist aí e volta depois, tá? Mas vamos que vamos começar a nossa aventura em Horizon Forbidden West. Sem mais enrolação, né? Vambora. Ah, eu vou jogar no difícil, tá? É isso. Exploradora, é mais legal. É, tipo, é menos informação na tela, sabe? Vou aumentar o volume do jogo agora. Ai, que susto. Lembrar de jogar? Que mensagem é essa? Lembrando, se você chegou agora, playlist no topo da descrição, tá? Pra assistir todos os episódios. Estou quase sem tempo, Elizabeth. A Terra está morrendo. As pessoas estão sofrendo. E vão morrer de fome. Tudo por causa de um sistema de terraformação que tá descontrolado. E só eu posso resolver. Só eu tenho código genético. Não vai demorar pra situação ficar irreversível. E aí... Extinção. Há meses eu tenho procurado o que preciso. Um backup da Gaia. Que você projetou pra controlar o sistema. Mas sempre que pareço ter uma pista, ela não leva a nada. E toda noite tem o mesmo sonho. O jogo tá lindo, né? Já começa a nossa. Eu ando por um campo de flores sob a luz de um céu estrelado. E quando chego ao centro dele, você está lá, Elizabeth. Estranho, porque ela é você, a mãe. E por um momento, me sinto completa. Mas isso nunca dura. Sempre acabo sozinha. Este mundo é seu legado, Elizabeth. Não vou deixar que ele morra. O vale adiante é a única pista que resta. A última esperança de achar o backup. Vou fazer o que precisar pra obtê-lo. Eu prometo. Varl? Ora, se não é a Eloy. A salvadora de Meridiana. A ungida dos Nora. Você sabe que eu odeio ser chamada assim. Olha, considere uma punição por fugir de nós na mesma noite em que vencemos o Hades. Eu cresci como exilada. Lembra? Não sou muito de festas. É. Mas aquela era em sua honra. Só tô te lembrando. E aí? Qual é a missão? Deve ser urgente pra ter ido tão rápido. investigar umas poínas antigas? Ou talvez tenha alguma coisa a ver com a peste? As duas coisas. Mas, ah... Preciso... Ah, não. Eu tô atrás de você faz tempo. Tá tudo bem. Depois de tudo que fez pra ajudar os Nora e a minha família, eu jurei ajudar você. Acima de tudo. Por isso agora eu tô com você. Não tem como fugir. Ok. Mas, se vai mesmo vir comigo, precisa ser capaz de ver o que eu vejo. Um foco? Nunca pensei que teria sua visão especial. Depois vou dar mais um e... ensino a fazer backup dos dados. Dados? Informações... no dispositivo. Tem muito o que aprender. Eu vou explicar tudo pra você aos poucos. É desse jeito que você vê o mundo? Desde que eu era criança. Vamos. Só lembrar. Devei uns loucos falando que a Aloy ficou feia. Personagem... Mano, maravilhoso. Crush total. Você é louco. Os caras são malucos, né? Que jogo lindo, né? Meu amigo. Nossa Senhora. Tirar o fôlego, né, guys? Chega a dar uma repau no pio. Sofriu uns arranhões no caminho até aqui. Seria bom procurar ervas medicinais, abastecer. Então essa vai ser sua primeira lição sobre o foco. Tá legal, então. Vamos começar. Então, beleza. Vou pegar umas plantinhas azuis, umas plantinhas de cura. Ah, eu tô meio machucado. Vou pegar um montão aqui. Eu não sei. Como a gente tá jogando uma dificuldade meio alta, a gente fica meio preocupado, né? Nessa região, na real, não tem muita coisa não pra gente se preocupar. Tá? É só realmente fazer um lootzinho, porque daqui a pouco vai ter umas tretinhas. Com mais das coisas vermelhas aqui também. Ela se espalha rápido. Seis meses atrás estava tudo bem. Agora ficou assim. Foda, né? Aquelas ruínas. É pra lá que preciso ir. Nossa, saca desse jogo, cara. Tá maluco. Tô tendo algumas rotas ali. Não sei quem botou essas cordas aqui, mas dá pra gente descer deslizando. O que a gente tá procurando é o final? O backup? Então, é... É uma ilha... É difícil... De explicar. É como se fosse... Um conjunto de instruções pra consertar o mundo. Não percebi que tem um dado com as coisas. É... Tive... Alguns problemas pelo caminho. E perdi boa parte daqui do momento. Foi só pra dar uma... Só pra justificar, né? A recetada de... Justificar que a gente não tá com os equipamentos do primeiro jogo, né? Tem uma carcaça pra trás. Quantas flechas naquela máquina? Melhor olhar mais de perto. Quantas flechas? Essa máquina foi abatida há pouco tempo. Quem mais viria até aqui? Não sei, não. Mas é melhor a gente fazer umas flechas. Pode ter encrenca pela frente. Ainda bem que a gente pegou um pouco de galho do rio. Pegar uns galinhos. Pegar umas plantinhas. Vamos fazer umas flechas. Pronto. Idem. Flechas prontas. Tem uma escada. Não, não sou nele. Pode ir. Sou brabo, né, Oval? Respeita a nós. Pimentação muito foda, né? Tá maluco. Não sei. A transmissão... A gente precisa entra aí. Então, como... Ficou a situação em Meridiana? Bom, teve uma confusão quando viram que você foi embora. Mas algumas pessoas consideraram que você só iria embora se fosse atrás de alguma coisa importante. E era importante mesmo. A peste não tá só envenenando plantas. Tá matando animais também. Tadinha da raposinha. E aí as pessoas vão ficar doentes. E vão morrer. Não vamos deixar que isso aconteça. Arrombar. Achou alguma coisa? Uns suprimentos. Vambora. Vamos jogar aqui. Eu vou me manter abastecido. Eu quero flechas. Eu quero flechas. Vem por aqui. Vai pro mato. Nunca vi uma daquelas antes. Nem eu. As máquinas mortas deixaram-lhe alerta. Como que é lidar com ela? O foco pode ajudar. A gente pode analisar a máquina antes de atacar. Vamos lá. Tá bom. Um pouquinho as mudanças do foco, mas é bom saber. São os poucos. Pronto. Peito dele é removível. Parte de trás dele é removível. O olho é um pouco claro. E o olho é um ponto fraco. Fechou. Vamos lá. Eu tô pronto. Vamos começar aqui. Na primeira aqui. Com um no peito. Com outra. Na boca. Pegando. Sou um bichão mesmo, né? Mano. Na moral. Tem mais um vindo. No olhinho, machuca o bichinho, hein? Tá lá. Como é que o foco sabe disso tudo? Ele lê os dados da máquina. Como caçador estudando a presa? É. Tipo isso. É. Tipo isso. Pegar as coisas mais aqui pelo mapa. Então, depois que eu... O que o resto do pessoal fez? Bom, assim que a celebração terminou, minha mãe levou o resto dos Nora pra casa. O rei solto lecou os cães e reconciliou a cidade. Pronto. Aumentei um pouquinho o volume. Se ficar muito alto, vocês me avisam depois, tá? Por favor. Entrando nas ruínas dos antigos. Entrando nas ruínas dos antigos. Far Zenit. Far Zenit? Eu sei que eles trocavam tecnologia com o Zero Dawn. Mas por que teriam um backup da Gaia? Por favor, resistência na recepção para visita. Talvez queiram que a gente confira com eles? Por favor, aguarde o ident scan. Acesso negado. Por favor, espere aqui pela assistência. Doutora Sobeck. Certo. Será que eles se desentenderam com a Elizabeth? Bom, vamos achar uma entrada. Porque, mano, se vocês lembram, né? Normalmente, quando tinha a doutora Elizabeth, as coisas se abriam, né? E aí, estranhamente, isso aqui não. Dentes scan, meu ovo, velho. Tomate no cu, rapaz. Tem equipamento de escalada. Derrubaram isso lá de cima. Quem deixou isso aqui também deve ter abatido as máquinas que a gente viu. E aí, onde estão agora? Não é tudo, né, mano? Ah, que cheiro é esse? Um acampamento. Um decimado. Devem ter vindo pra cá em busca de sucata. Ah, senhor. Isso explica o cheiro. Te parece que alguma coisa grande veio de cima. Aí, em cima do acampamento. Depois, atravessou a parede. Já cheguei quebrando tudo. Melhor dar uma olhada nos escombros naquele buraco. Que é o caminho. O que quer que tenha caído aqui, levou isso junto com a queda. Se eu conseguir remover parte dos escombros, acho que consigo passar. Talvez eu encontre algo de útil no acampamento. Eloy, vem aqui. Acho que encontrei alguma coisa. Tchum. Eu acho que é algum tipo de protótipo, Ocelon. Parece que o gancho pode se prender às coisas. E isso aqui puxa ele de volta. Parece que tá quebrado, mas talvez dê pra consertar. Prende nos escombros. Daí é só puxar. Talvez funcione. O foco pode ajudar a gente a encontrar algo pra consertar a ferramenta. É legal que eles deram um jeito do tutorial dessa vez, não ser ela criança, né? Nada disso. Dessa vez foi tipo assim, ela ensinando, né? O... O Val. Quase que atravessou a armadura. Yaw. Uma peça de máquina. Pode ajudar no conserto. Só a coisa pra lá. O foco tá bem facinho de usar, tá? Tá bem prático, bem funcional. Ah, eu pra jogar bem testou gostando muito. Obrigado, viu moço? Porra, agora... Agora, porra, agora ele falou de usar, né mano? Lança-gancho. Pronto. Um lança-gancho. Vou testá-lo nos escombros. Vambora. É uma ferramentinha. Sempre que tiver umas marquinhas azuis ali, gente, que estão vendo ali naquela ferramenta ali, ó. Ferrinho azul, tu mete o lança-gancho. Pelo visto, não tem nenhum jeito fácil de sair daqui. Melhor eu analisar a área. A gente precisa achar um caminho. Hum. Pra que essa coisa serve? Pra que serve esse botão? Didi! Caraca, desenterrei, hein? Chama nóis. Meu nome é Oswald Dalgar. E é um grande prazer apresentar a vocês... Ferrinho. Acho que consigo pegar ela. Uau! Funcionou! Esse lança-gancho é o último. Pena que só tem um dele. Relaxa, vou achar um jeito de você subir. Relaxa, senão não encaixa. Vamos lá, dar um jeito de ele subir pra cá. O que será que tem nesse auditório? Logo, vamos descobrir. Auditório. Tá, preciso baixar a escada pro Varl. Ah, tá. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui já pegar isso aqui. Baixar a escada pra ele. Agora sim, Varl. Obrigado. Olha, ele vindo ali, ó. Todo atrasadinho. Chegou, vambora. Humanos, homo sapiens, nós. Nós sempre desafiamos limites como exploradores, pioneiros, inventores. E agora, Farzini te dará o próximo passo para o futuro. É por isso que, orgulhosamente, ressuscitamos a Odisseia. O que nossos governos abandonaram em órbita, o que nossos governos abandonaram em órbita, Farzini te tornará realidade em menos de uma década. Mas isso é só um começo. Com a nave, enfim, enviaremos a Odisseia e sua tripulação, aonde jamais pisamos. A Odisseia e sua tripulação, a Odisseia e sua tripulação, a Odisseia pode levar 300 anos para chegar. Mas, quando olharmos para o céu noturno, saberemos que estão a caminho. E nas palavras do nosso fundador, o falecido Peter T.V. Rombain, a maior forma de imortalidade é... Falha de dados. Reprodução falhou. Os antigos podiam voar pelos céus? Entre as est... Ah, é... Sim, digamos. Essa nave, a Odisseia, não chegou à outra estrela. Algo deu errado e ela explodiu. A Odisseia é terrestre. Por isso a Elizabeth deu a eles um backup da Gaia? Pra tal colônia? Adoro o fato também de Gaia ser uma IA. Arquivo de apresentação corrompido. Arquivo de recrutamento de membro disponível. Deseja reativar? Sim, reativar. Quero ver o que mais eles têm a dizer. Todos viram as projeções. Economia instável. Novos biocontágios. IA's rebelando-se. Quanto tempo até outra catástrofe criar riscos inaceitáveis para a elite do mundo? Aqui na Farzine te dizemos. Escapar do inevitável. E assim enrumamos as estrelas. Agora já viram o que estamos fazendo aqui. Infraestrutura para apoiar a construção da Odisseia. Um datacenter de última geração para facilitar os rápidos avanços tecnológicos. E já viram como estamos gerindo a percepção pública? Bom, estavam certos sobre o fim do mundo, só não sabiam como seria. Então tudo o que eles falaram lá, sobre o próximo passo da humanidade, era tudo mentira. Essas pessoas só queriam mesmo salvar elas próprias. Olha só! Sim, mas acabou não dando muito certo para eles. Mas a roupa da Light tá muito tirada. George Oswald mencionou um datacenter. Isso, o backup. Deve estar armazenado aí. Eu não vou conseguir nadar até aí. Pelo visto, teremos que achar outro jeito. Vamos. Vambora. Caminhando pela fábrica do lugar. Oh. Vamos. Vamos. Exibido. Hum. Vamos lutear, né? Zé lutinho sempre, rapaz. Pô, tá maluco? A importância é estar bem equipado para tudo. O que é aquela coisa? Eu não sei. Pode ter sido que eu não tomo aquele Zosseran. Não baixe a guarda. Ah, eu não vou baixar. Eu não vou baixar. Aqui em cima. Eu adoro o fato de eles terem zero medo das máquinas. Tem que ser assim mesmo. Foda-se. Errei. Erros foram cometidos, senhores. Era para eu ter chegado furtivinho aí. Ah, vai dar que falhou a missão. Caraca, velho. Era para ter ido furtivo. Eu lembrava dela correr agachada. Acho que eu estou confuso com alguma skill. Alguma skill que eu peguei high level. Eu dei essa emocionada monstra aí. Mas tudo bem. Vamos lá. Olha que jogo bonito, né? Como pode, né, mano? Agora eu fiz leitinho. Eu lembrava dela correr mesmo. Pô, mas não corre não. Sei lá. Estou confundindo foda. Ah, pronto. O amigão não fez o dele ali. Não fez o jeito não, hein, amigão. Atrasou foda. Pior, agora veio logo três, hein, mano. Peguei você. Peguei um também. Nossa, velho. Os bichos estão nervosos. Isso foi, beleza. Hum. Um tempo que não foi puxada. Boa. Boa. Foi difícil, mas deu certo. Deixa eu já fazer umas flechas aqui. Eu estou com pouca. Ih, tem mais um. Caraca, moleque. Eu estou muito o rei da flechada, filho. Chama nóis. Para dar caixa dele. Mais daquelas notícias. Já há nada que a gente não dê conta. Eu já estava para comentar. Notei que você mudou o visual recentemente. É, eu sei. Eu não tive muito tempo para fazer a barba enquanto tentava alcançar você. Não liga. Não é permanente. Que bom. Desculpa se meu bigode ofende. Bigodão bonito, mano. É barbão monstro. Chegou a fiscal da barbalheia. Porra, que absurdo. Que absurdo. A peste já se espalhou até aqui também. Cara, agora é mais absurdo. Pelo visto esse carinha foi uma vítima da peste. Não conseguiu... Ai, que bosta, né? Eu espero que não tenha sofrido. Eu acho que sofreu, mano. Foi um cheirão tenebroso. Do cheirão logo virou um envenenamento. Do envenenamento... Tadinho. Devem ter usado explosivos contra as máquinas. Conseguiram acertar alguns. Pelo visto tinha uma barricada aqui. As máquinas devem ter invadido. Não foi, não. Vamos vasculhar aqui. Ah, vasculhão é cadáveres. Acho que os ouçam não tiveram chance de usar. Cuidado. Armadilhas. Ah, talvez eu consiga desarmá-las. Pronto. Consegui aproveitar alguns suprimentos. Desmontei. E peguei mais suprimentos. Desmontei. E peguei mais suprimentos. Deve ser outro acampamento. Enquanto estamos aqui, podemos fazer umas armadilhas nossas. Pode ser útil contra as máquinas. É útil, viu? Boa ideia. Pode ser útil. Não tenho o suficiente para montar uma armadilha. Mas parece que os Ocelon deixaram algumas peças para trás. Acho que consigo aproveitar materiais suficientes delas. Agora eu abaixo aqui. Montar. Pronto. Armadilha é explosiva. Se alguma coisa passar por elas, não vai nem ver o que pisou. Estou começando todos os comandinhos. Você vê que é um tutorial... Acho que vi como subir. Máquinas à vista. Acho que não viram, gente. Eu já vi essa máquina antes. Um chupim. Eu nunca... Vamos procurar os pontos fracos dela. Talvez tenha para colocar alguma das armadilhas que você fez na roda. Ih, caralho. Já vai estragar. Eu fiz uma das armadilhas, mas vai... Caralho. É possível que caia o bicho errado na armadilha, hein? Podia cair logo os dois, né, mano? Deixa eu ver se eu consigo. Vai ser só esse bobo aí só, hein? O outro consegue a rota, cara. E aí, rapaze? Beleza? Pode vir, pode vir. Mas não derrubou eles. Aí trollei, hein? Ah, não. Não foi. Beleza. Beleza, eu achei dois pontos fracos nessa sequência aí. Já ganhei. Caraca, mano. Bicho, bate bem, velho. Cê é louco. Deixa eu ver se eu consigo tacar uma das partes. E tem tanque. Tudo limpo. Tá maluco? Vamos seguir adiante. Talvez eu devesse ter feito duas armadilhas? Talvez. Mas deu certo. É o que importa, né? Provavelmente vou precisar de mais flecha daqui a pouco. Vocês têm várias ruínas de pele, não? Elas são todas assim? Todas elas têm algum segredo, mas... Cada lugar é diferente. Uma bela ruína do mundo antigo. Aqui nesta ruína, vemos uns sinais de tecnologia muito incríveis. Hologramas. Bombas. E nenhum caminho pra saída. Deve ter alguma coisa por aqui, né? Vamos com calma. Hum? Aqui mesmo. Tchum. Caralho, que salto, velho. Cê tá maluco. A Lore muito puladora, mané. Muito alto, mano. Tem uma tempestade forte armando lá fora. É. E estão ficando mais fortes. E mais frequentes. As tempestades, as terras com peste, as águas com algas demais. Cê nasceu pra corrigir tudo isso? É, mas só vou conseguir se eu achar o backup. Mas a gente vai achar o backup. Como não? Como não? Melhor cortar caminho por aquele prédio grande ali à direita. Opa, tchim, é importante, hein? Oi, Val. Os dados mencionam a tecnologia que a Farzine te trocou com o Zero Dawn. Mas não explicam como conseguiram o backup. Eu vou ver se encontro mais dados. Pelo jeito, vou ter que escalar. Deixa eu ver. Falar isso meio triste, né? Ai, pelo jeito, vou ter que escalar. Porra, de novo, né? Ah, tá. Dá pra ir por aqui, ó. Vamos aqui. Pelo visto, vou ter que escalar. Ai? É, não é à toa que chama ruína, né? Inclusive. Parece algum tipo de sala de reunião. Anzo? O sistema de terraformação Zero Dawn, idealizado pela doutora Elisabeth Sobeck. Em posse das nove funções subordinadas, Gaia, o núcleo do sistema, dispõe de ferramentas para engenharia planetária. Algo útil para o nosso esforço de colonização espacial. Fase da operação 1, estabelecer um ativo no projeto Zero Dawn, status concluído. Fase 2, o ativo transmite uma cópia completa de Gaia e todas as suas funções subordinadas a este data center. Se tudo correr bem, a equipe do Zero Dawn não vai desconfiar da transmissão de dados. Riscos. A descoberta desta operação pode fazer Zero Dawn voltar atrás na negociação da base de dados Apollo. De forma alguma podemos ser detectados por Travis Tate, o hacker responsável pelo protocolo Hades. Além disso, precisamos ser extremamente cautelosos em relação à doutora Sobeck. Como uma das maiores especialistas em tecnologia, ela provavelmente criou medidas de segurança ocultas. Há uma avaliação minuciosa anexada e isso conclui o sumário executivo. Pensei que a Elisabeth tivesse enviado o backup, mas não enviou. Deu pra sentir o peso, né? Far Zinnit roubou a Gaia. Eloy, aquela mulher parece com você. Tá tudo bem, Val. Somos parecidas porque eu sou uma cópia geneticamente idêntica. Mas ela era um dos antigos. Como você pode ser ela? Porque eu não nasci. Eu fui feita por uma máquina. Por isso eu sou sem mãe. Por isso fui exilada, ainda bebê. Eu não entendo. Que tipo de máquina pode fazer uma pessoa? Lembra que a gente fez o backup? É tipo um monte de instruções? É mais do que isso. Se chamava Gaia. E por muito tempo, ela cuidou do mundo. Até que um dia ela precisou se destruir. Ela queria que eu a trouxesse de volta. Só eu posso trazer. E este lugar é minha última chance. Ou seja, a gente já começa na missão final do game. É isso. Você disse que a deusa falou com você quando estava na montanha da mãe de todos. Era essa Gaia? Sim. Mas ela não é a deusa, Val. Não existe isso. E como você sabe? Parece que ela abençoou você com uma tarefa sagrada. Eu tive bastante tempo para pensar nisso. E você também vai ter. Com o foco. Mas agora o relatório dizia que a cópia roubada da Gaia seria armazenada no datacenter. Então é para lá que a gente vai. Certo? É da hora aqui, mano. Aquilo que eu falei, né? Várias vezes no meu review. A história do primeiro é totalmente resumidona, né? Então assim. Opa, vem. Opa, me dá então. Siga em frente. Olhe para o lado. Ué, que arma que ele me deu? Não entendi, não. Põe, um estilingue explosivo de gelo, ué. Ah, ele equipou sozinho, ó. Tá. Uma dica que eu dou aí para quando você for jogar também, é sempre que você ganhar alguma coisa nova, já usa logo de cara. Aqui embaixo. Para você já começar a se acostumar com o bagulho, tá ligado? Se não, você vai esquecer os equipamentos. A gente está quase voltando lá fora. Ótimo. Olha ali. Ela está indo para a mesma direção que a gente. Que ótimo. Ele quer muito que eu use a arma nova, porque um... O parque silencioso aqui já vai... Acabar com o bicho. Acho que dá para atravessar por aqui. Tomei dano que eu pisei no Poison ali, né? Tem caô. Não é essa fogueira que dá para salvar? Acho que não, né? Ai, ai, ai. Não, é sucata. Nossa, fogueira o cacete. Sucata, ele está falando. Ah, vasculhar é sucata, né? Ah, tá. Era sucata em chamas mesmo. Beleza. Seguro para caralho. Bora. Então, esse backup é a nossa esperança? É. Sabe os lugares que eu visitei nesses últimos meses? Todos eles deveriam ter mais backups. Mas um cara chamado Padifario apagou todos eles mil anos atrás. Ele era fácil cantar aqui? Não. Pior que isso. Atropelamento de máquina, filho. Chama nóis. Dá para marcá-las no foco para rastrear o movimento. Não, não, não. Qual que é a rota desse bicho aqui? Ou ele não tem rota? Ah, ele tem. Sabia, porra. Deixa ele vir, deixa ele vir. Ai, safado. Nossa, tinha um costinha. Caraca, jogar no difícil eu vou morrer bastante, hein, mano? Já deu uma mudadinha já na gameplay. A real é que da primeira vez que eu joguei isso aqui, eu não morri nenhuma vez, tá normal. Mas legal, eu gosto, eu gosto. Eu tenho que ser mais cauteloso aí, eu tô indo meio YOLO. Já mostra que eu vou ter que, pelo menos, me concentrar um pouco, né? Não vou poder tacar o dano e se... Máquinas patrulhando ali. Dá pra marcá-las no foco pra rastrear o movimento. Vai passar, passar aqui, aquela ali também. Oxi. E essa aqui que me pegou, safada. Ela tá comendo sorrateira. Deixei passar. A rota desse aqui é o quê? Ah, ele vai e volta. É a rota do outro. Cadê a safadola? Cadê a safadola? Por que eu vou pegar essa máquina, velho? Nossa, de onde ela saiu, mano? Que... Nossa, ele bateu muito forte, mano. Que isso, velho. Ai, agora que eu lembrei que eu não tô usando o bumerangue, né? O chilingue, na real. É vulnerável a fogo, mano. Tomou nos olhos. É isso, velho. Dificinho. Tive que jogar com bastante cautela aqui e pouco planejamento. Mas deu certo, né? Na uma das contas, sempre dá certo. É só acertar os tiros. Isso que eu não sei mesmo. Bom, é que o meu ganho de dinheiro, eu tinha que ter usado naquela ali... Naquela safadinha ali, que sai de trás da pedra, né? Nossa, aquela máquina ali é safada, velho. Safada demais. Oplês. Cara, a primeira vez que eu joguei, na real... Então, me fala uma coisa. A Sona aceitou o fato de você não voltar pras terras sagradas? Como chefe de guerra, Nora, ela entendeu porque eu tinha que seguir você. Mas, como mãe, ela não gostou muito. Pra variar, né? Acho que nunca vi sua mãe sorrindo. Nem eu. A escalada e a movimentação, a princípio, foi muito estranho pra mim. Agora eu já estou mais habituado, né? E, mano, tá super fluido e tal. O meu jogo passou por uns updates, né? Umas correções de bugs bem severas aí. Vamos lá. Umas. Abrindo. 3 daquelas coisas. E se mataram todos aqueles Ocera, nunca vamos conseguir acessar o datacenter. Não dá pra passar por eles. Além de serem fortes demais pra um ataque direto. Dá pra procurar um povoado. Convencer caçadores a ajudar. Não temos Eloy Confia Esse confia é muito bom Confia, galera Parece que eu escutei alguma coisa Hum, eu sabia que tinha porra Tá maluco Tem esse aqui, tem aquele lá de trás Mas parece que eles tem rotas bem fixas, né Ó, conseguiu mandar furitivamente Ela me chama Vou marcar o próximo Não quero morrer de besteira não, mano Prefiro jogar na moralzinha Ah, esse aqui vai passar perto de mim agora, mano Foda eu de trás, vamos ver se consigo matar esse sem ser visto pelo outro Talvez seja melhor usar mais a lança e poupar a munição Ai, caralho, o bicho veio do nada, velho O certo, né, quando dependendo do bicho É que esse escavador meio que foda-se, né Mas o certo é você desmontar as partes deles, né Porque as partes deles valem dinheiro Valem, é Pô, build de item, né E tudo mais Então É de se pensar sobre Focarem Matar esses bichos aí Mais Mais calmo, tá ligado Com base Tô no show Vamos ver pra onde eu vou agora Calma aí Opa, chama Beleza Escalador, né, mano Me respeita Acabamos de zeradar em Light 2 Aliás, outro Patflix do canal, viu Caso você esteja impaciente Pra esperar os próximos episódios de Horizon Forbidden West Você pode ir assistindo O Patflix de Dying Light 2, né, mano Porra, como não Bom, isso é promissor Foi legal E já tá finalizado Então tem Muitas horas aí pra você assistir E não ficar ansioso a tom A tempestade tá piorando Quer dizer que tinha três máquinas gigantes Matando o Oceano e deixando ácido por toda parte Legal Opa Essa foi por pouco Uma torre a menos Vamos pra próxima Quase que ela fala O matou É Essa foi por pouco Mas tem um cabo aqui Bom, agora só me resta subir Essa estrutura São esses ganchos imensos que prendem o foguete no lugar Aposto que tem um terminal de controle por aqui Se eu conseguir soltar os ganchos O foguete vai desabar Lá na bacia Ai Acho que esse bicho aqui Ah, mano Mano, tá bem difícil, mano Tá bem difícil Pior que elas estão me pegando meio que de calça riada E aí dois golpezinhos eu tô sendo finalizado, né, mano Pô, por sorte o loading tá rápido Porque eu não queria ficar morrendo aqui, não Tô sofrendo, chat Tô sofrendo Não vou mentir Não vou mentir Um pouquinho mais calma O processo aqui, então Tem um cavador vulnerável a fogo O chupim é vulnerável a gelo e poison E veneno, né Veneno, gelo e veneno Tem um poison Mais máquinas pelo caminho Pelo menos o cavador Seria uma boa eu dar um Passa bem perto de mim aqui Eu vou esperar Nossa, mas que rota gigantesca Acho que ele passa rapidinho aqui Posso dar a volta aqui por trás? Não consigo Cara, pior que a gente vai terminar esse vídeo aqui depois de uma boss fight, hein É, mano, vai ter boss fight Nessa dificuldade aqui eu vou sofrer um pouco, tô sentindo, hein Vou esperar pelo menos o cavador Porque o cavador é foda Porque ele me vê e ele alerta os outros, né Ele é o famoso X9 E sabe o que que rola com o X9, né, irmão? Então, o que vai acontecer com esse bichinho aqui agora? Cuidado Eu sei que a rota dele também é meio fácil de pegar, hein, mano O que a gente mata aqui tá baixo pra garai Que perigo, que perigo, que perigo Tá, beleza, tá bom Até com os recursos de brinde ainda Deixa eu ver aí Como é que é o comédia? Eu adoro também o fato de que a Aloy se camufla em folhas vermelhas É muito bom, né, mano A adesão de arte desse jogo é, mano, é muito absurda, mano Desde o primeiro, né Cuidado seu amigo, lobão Você tinha um amigo que eu sei, velho Tá lá Eu sabia, porra Mentira que eu tô camuflado Preparar o treco aqui, né Ai, bicho, dá as costas pra mim Não, sem chamar seus amigos Nossa, foi por um segundo, mano Uh, beleza Limpamos Vou pensar agora que eu preciso Ah, bode Sei que eu precisava achar esse treco aqui Ainda bem Hora de esmagar aquelas máquinas lá embaixo Hora de esmagar Hora de esmagar Ah, o foguete tá preso pelos cabos Que merda Eu vou ter que escalar a torre e dar um jeito de desconectá-los Como eu faço pra escalar a torre? Não, é a movimentação da Aloy Olha o cenário ao redor Não tem como, tá? Jogo muito forte, muito forte Tá maluco Preciso me aproximar mais do foguete pra desconectar os cabos Ok, esse rangido não é muito animador Melhor eu se acumular logo aqueles cabos Eu acho muito legal também Que assim, né Esse modo Agora, a gente tá numa missão inicial aqui, né Então, tipo, beleza Ele tá me dando bastante Vai até ali Faz isso Porque um tempo ele para um pouco, tá? Aquele é o conector que segura os cabos Que ótimo Piscalar uma torre em ruínas com máquinas assassinas lá embaixo Cara, que jogo, né, velho Que jogo Já estão gostando? Deixa um comentarião aí Vocês estão ligados que o Patflix é importante Se assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, tá? E, pô, mano Eu fico mó triste A galera não dá um likezão Então não custa, hein Dá um likezão show aí Pra eu ter o meu trabalho reconhecido Vai chegar mais gente também, né, mano Importante pra mim aí O Patflix Vocês sabem que o YouTube prejudica muito Séries de games, né E esse é um jogo longo Então eu vou precisar contar com o apoio de vocês Por bastante tempo, cara Bicho burrão, né? Mec, mec! Alô, e muito pica Tá maluco? Deixa eu dar aquela analisada Eu não lembro Ah, ele é vulnerável a gelo Beleza O jogo já entregou aqui Qual que é a vibe, né? Tá bom, você tá cheio de ácido Melhor acertá-la primeiro Tá, tô marcando todos os pontos fracos dele Ai, esqueci desse ataque dele Tá, beleza Acalmou Calma Eu vou tentar dar um boost de gelo Mas na verdade eu fiz errado, hein Primeiro passo não era isso Primeiro passo acho que era estourar a bolsa de veneno Calma, eu tô quase, mano Mais um hit ele entra no... Beleza, controlou É isso Senta com a sininho agora, vai Senta com a sininho agora, vai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Agora o bicho tá solto Troca, ele escapou Preciso abatê-la rápido Ai Talvez meu solto encontre alguma coisa que eu possa usar A máquina vai sofrer mais dano agora Caralho Caralho Morreu Finalmente Tá maluco, mano Foi uma boa briga, velho Foi uma boa briga O jogo nível difícil já ficou bem mais da hora Ai, olhei, dei mole Eu podia ter pego isso aqui, ó Pra matar ela Como é que atira mesmo com esse treco? Deixa eu só lembrar Eu não lembro, não Ah, tem que apertar aqui, ó É, era só ter dado essa aqui que eu matava ela, mano Mas na moral Brilhei Então caguei Foi bonita, vai, essa briga Vamos, vamos Vamos entrar em acordo aqui Vamos, vamos entrar nesse acordo Aproveitar e reabastecer meus recursos Nos rescursos do Patife Rescursos E vambora Boa, né Boa briga, sim Só pra gente sentir um pouquinho do gostinho do games Com o backup eu posso reiniciar a Gaia Reparar o sistema e curar a peste Salvar o sonho da Elizabeth Tentei fazer um ângulo cinematográfico Bati de cara com a parede Não acontece Tá, preciso achar a sala do servidor Olha esse game, mano Como pode, meu amigo Meu amigo Tá aí embaixo ou em cima? Tá quase aí embaixo, né Tem que tá aqui Tá aqui Gaia versão 6.9 Inicializando Olá Oi Elizabeth Travis State Ora, ora, o que temos aqui? Uma conspiração da Farsenet para roubar uma cópia de Gaia E das funções subordinadas Safadinhos Quer que eu resolva, Liz? Plasfêmia Prole de víboras Com mão austera Eu os castigo E lanço Caos sobre vocês Filho da mãe, velho Filho da mãe, velho Ele é o maluco que desenvolveu o ar Vocês roubaram não é a Gaia, idiotas Mas é a mãe de todas as bombas lógicas Então, boa sorte reparando os dados E da próxima vez que pensarem em enganar um date Pense na minha saudação Que merda, né? Que cabelo Bugou pouco, graças a Deus A deusa Não existe deusa Já disse isso pra você Essa não é a Gaia Não é o que eu tô procurando É uma cópia falsa Cópia falsa Não precisa Val Sinto muito Às vezes você é meio agressiva, sabia? Mas foi incrível demais ver você voando daquela torre e explodindo o reservatório O problema é que isso ainda tá longe de acabar Mesmo sem pistas, Val Eu preciso continuar procurando E rápido Se for pra correr riscos, eu corro E não faz o menor sentido ter alguém comigo Alguém que pode se machucar Depende de mim, Val Mas ninguém Espera aí Antes Em Meridiana, você falou de um homem que te ajudou Silence Você disse que costumava falar com ele Sobre coisas que descobriu do velho mundo Coisas que ninguém mais entende E ele te deu a lança que você usou contra o Hades Ele sumiu, Val Não tenho notícias dele desde a batalha contra o Hades Sim Mas o espião Marad Lá em Meridiana Ele é bom em encontrar a gente Não é? Val Eu Vamos lá Pode funcionar Pensa, você vai poder ver os rostos amigos de novo Ok Ok É, acho que vale a pena tentar Temos um longo caminho então Eu tenho Outra ideia Desconfortáveis isso Pelo sol, é verdade Ela está de volta Que benção A salvadora de Meridiana retorna Retorna Você merece a recepção Você salvou eles Ainda não Em nome do Rei Sol O Havad Dou boas-vindas reais à campeã Abre um canal Morad Relói tem um assunto urgente pra discutir Ela tem? Então agora somos dois Estou mandando caçadores há semanas De pôr do sol até a terra sagrada Procurando por você Alguma coisa aconteceu no ápice Venha Te mostro Olhe onde pisa Você nos salvou Todos sabem Mas Ainda estamos limpando a bagunça Aconteceu logo depois do solstício Nós conseguimos inventar uma desculpa Graças ao sol Ou senão Poderia ter gerado pânico Uma noite por menos de meio minuto Ele brilhou em vermelho De Meridiana apareceu um simples truque de luz Mas quem estava perto No topo do poço Disse que não poderia ter sido um reflexo Para meu desgosto Disseram que a luz se ergueu A partir da base da torre Daquilo Deixamos tudo bem como estava O que acha que aconteceu? Eu não sei O ápice deveria enviar sinais Mensagens Para o sistema de terraformação Mas Hades tentou usar Para despertar máquinas de guerra Eu jurava que tinha cortado a conexão dele Espera aqui enquanto eu confiro Quanto que você descobri E a história começa a ficar estranha Não vou conseguir arrancar Deixode Então Zarografada E além do sanitário Deixou-se O persegue ... Tr��고 ... Dispulha ... ... ... ... ... ... ... ... ... Não, ele não poderia Não mesmo Alguma coisa foi transmitida Do alto do ápice Preciso chegar lá em cima de algum jeito Estranho, hein? Very estranho O que está acontecendo? Ah, bom, e eu vou Beleza Mano, ele está no lugar Está maluco Na moralzinha, game Caraca, mas ele trollou muito Trollou e foi muito trollado Beleza, vem para cá Sobe com tudo Vamos na corridinha E vamos subir tudo Ué Ué Belo salto Elevador de acesso ativado Mas que sorte Executando configuração de manutenção Caralho, para Aloy subir de elevador deve ser um sonho O que será que os Carja vão achar disso? O que será que os Carja vão achar disso? Califórnia. Veja, Aloy. Vejo que você finalmente entendeu. Sinceramente, fiquei surpreso com tanta demora para anotar meu árduo. Você mexeu na lança para roubar o Hades? Como pode ser tão insano? Como que o jogo vira assim? Você tentou purgar Hades antes que o conhecimento dele fosse extraído. O sinal misterioso que o despertou. Onde obter um daqueles pickups da Gaia que você não consegue achar. Se você sabia, por que não quis me dizer? Eu lidei com meus próprios problemas nesses seis meses, Aloy. A diferença é que eu fiz progresso. Então, quando sua raiva do meu logro inteiramente necessário passar... Por que você não vem me achar aqui no Oeste proibido? E vem aprender tudo o que eu descobri. Ah, eu vou sim. Pode deixar. É, bem. Com as coordenadas, a tarefa é fácil. Até pra você. Ah! 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 Mano, que virada, né, velho? Que virada de jogo do nada. Você entrou nele e ele se transformou. Quase igual ao dia da batalha. Só posso ficar grato pelo dia tempestuoso. Poucos terão visto a torre mudar de meridiana. O que você descobriu? Hades. O perigo não parou por aqui. Foi pro Oeste proibido. E preciso ir atrás dele. Entendo. Isso pode ser difícil. Tem motivo pro Oeste ser proibido. Uma tribo de guerreiros ferozes controla boa parte dele, os Tenex, e não permitem ninguém além da fronteira. Tendo dito isso, sob o rei Sol Avad, uma paz muito frágil foi negociada. E de fato, a próxima embaixada acontecerá em um ou dois dias no limiar da nossa fronteira. Se você participar da reunião sob os auspícios dele, talvez os Tenex concedam um salvo conduto em vez de caçá-la e atacá-la à primeira vista. Que ótimo. Tinha que ser. Mais matadores. Ah, o rei Sol. Eloi, é bom te ver. Você partiu tão apressada? Nunca tivemos uma chance de agradecer direito? Ah, podemos mostrar a lança pra cavia? Podemos. E também. Calado. É verdade. Temos presentes. O cerimonial geralmente pede um rito de oferenda no palácio. Mas achei que preferiria algo menos formal. Venham, podem vir. Avad, é muita gentileza, mas eu... Ufet. Vanasha. Vamos. Melhor entregar as coisas antes que ela fuja de novo. Isso... é necessário. Experimente. São lindos. Em nome de todos os cidadãos do Solar, trago esses presentes como sinal de nossa eterna gratidão. Talvez você queira conversar com seus amigos. Venha falar comigo quando estiver pronta para ir. Muito foda, né, mano? Muito da hora. Tá maluco, né? Preciso instalar o controle principal na lança nova. Preciso aqui. Deve ter uma bancada por aqui que eu posso usar. A salvadora. Os caras meteram uma estátua dela. Deve ser... nova. Muito bom, né, mano? Os caras meteram uma estátua da mina. Tipo, pô, mas o que ela fez foi incrível, né? No primeiro game. Ai, ai, muito bom, né? Beleza. Em honra daqueles que faleceram na batalha do pouso, muita gente valente defendeu esse lugar contra o Hades. Ai, mano, bom demais. Tá maluco. O escultor queria algo ainda maior. O dobro do tamanho, coberta de ouro e joias. Mas eu tinha certeza de que você não gostaria disso. Você estava certo. Sinto muito, Avat. É bom ver você, mas eu não posso ficar. Entendo. Esperava que ficasse na cidade por um tempo. No palácio. Meridiana continua em perigo. Mas é mais que isso. Pra resolver o problema, eu devo ir pro oeste. Território. Denekvi. Pelo sol, os Denekvi. Talvez Marad já tenha contado. Mas depois de anos de violência, negociamos uma trégua. Na esperança de paz duradoura. Outra embaixada acontecerá em um ou dois dias. Preciso ir embora. Um momento, Eloy. Há algo que preciso perguntar. Desde que partiu, não pensei em mais nada. Não é o melhor momento. Mas terá que ser. Já fui embora uma vez. Não tenho como saber quando a verei de novo. Não quero parar você. Nem conter. Mas tenho que saber. Quando sua missão acabar, você voltará à Meridiana? E ficará? Por tempo suficiente para passarmos um tempo e nos conhecermos direito, talvez? Neste vídeo oferece escolhas emocionais. Cabe a você a forma como a Eloy expressa a própria personalidade. A gente pode confrontar, a gente pode usar a nossa percepção para dar abordagens menos inteligentes ou uma compaixão. Quem dera não é um bom momento, é sério. Vou mandar um quem dera. Eu espero ver Meridiana de novo, Avad. E você? Mas... Essa missão é minha vida. É só nela que eu penso. Preciso manter o foco. O que vem depois? Não posso imaginar ainda. Nem saberia por onde começar. Bom. Se esse lugar acabar sendo Meridiana, saiba que sempre será recebida como a heroína que é para nós. Cuide da sua missão, Eloy. Eu torço muito pelo seu sucesso. E aguardo ansioso o seu reto. A roupa desse cara é muito incômoda, né? Não é? Muito incômoda. Valeu, Avadizeira. Ah, é muito nóis, mano. Vambora. Ali. Uma bancada. Uma bancada. A gente precisa modificar a nossa arma. Minha missão agora é essa, tá? Por isso que eu estou tendo que fazer isso aqui. Vamos montar a melhoria de lança. O ressonador eu explico para vocês em um futuro próximo, mas é legal para cá. Eu quase me matei. Eu quase me matei. O filho, Vanasha, agradeço por estarem aqui. Eu não perderia, mesmo você abandonando a gente depois da batalha. Vanasha, para. Ela está aqui agora, não está? Por enquanto. Mas já percebi a cara dela. Ela deve ter algum compromisso. E não é em Meridiana. Você sabe que não foi porque eu quis, foi porque precisei... Por favor, não venha se justificar com a gente. Salvou nossos pescoços. Se precisa ir, vá. Com nossa benção. Sempre. Bom, é... Eu sei, eu sei. Já vai. Vá, suma daqui. Sempre uma honra, campeã. É sempre um prazer. Mas por favor, caçadorinha, volte aqui um dia e nos conte mais de suas aventuras. Os personagens bonitos, né, mano? Bem desenhados, porra. Que foda, né, mano? Que jogo, né? Você só é o comecinho, já. Devei muita coisa ainda, né? Que coisa gostosa. Vambora. Já chegou a hora? Ou você quer conversar mais com seus amigos? Ai, 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 ai. Já chegou a hora. É melhor eu ir logo. E já que eu vou pro oeste, devo precisar de um salvoconduto dos Tenecfi, como disse. Onde exatamente essa embaixada vai acontecer? Vai ser além do vão. O cânion que marca a fronteira ocidental do solar. Você encontrará a fortaleza de Ocásia na divisa mais distante. A embaixada acontecerá logo além dos portões. É, uma longa marcha. Uma quinzena a pé. Alguns dias de cavalgada e chegamos lá. Na verdade, talvez seja melhor dormir aqui essa noite. E partir pela manhã. É claro. Eu providencio. Ué, tá com pressa. Agora quer dormir? Não faz sentido. Ué, tá com pressa. Tchau, tchau. Tchau. Deixa os esmergurar nisso um pouquinho, peraí, vai. Tchau. 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 Se você não quase chorou, você não tem coração. Tchau. E de cara, hein? Sem lidar com máquinas... Eu sei que sim, mas tenho ordens expressas para não operar. Até que o apito lá em minéria deu sinal de que está seguro. Olha, eu não vim até aqui só para ficar parada esperando. Eu mesma vou fazer esse bonde descer, se precisar. Ora, mas aí, quem que estaria ele de volta? Tá, tá. Alô, embaçada, né? Sem massagem. Sem massagem. Só que, se alguém perguntar, é melhor dizer que você me forçou. Vejo fumaça, mas pouca atividade. A fumaça deve estar vindo de alguma coisa que as máquinas destruíram. Quanto ao silêncio, tem uma paralisação em vigor. Por causa de tanta confusão. Que tipo de máquina está causando o problema? Coisa linda. As ruins e muitas delas. O nome delas é Presa Brava. O esquisito é que elas não são nativas do bom. Elas só apareceram assim. Vocês não têm caçadores? Ah, nós temos sim. Mas nenhum que queira feitar o Ovan, o chefe de minéria. Ele é autoproclamado. A paralisação foi ideia dele. Bom, então, eu tô... Aqui de passagem. Tô a caminho da embaixada. Você devia ter dito. Isso não vai acontecer tão cedo. Do que você tá falando? Ouviu isso? É a sua resposta. Quem é esse? Glérigo do Sol Cacho. Eu desci ele ontem. Uma hora antes do problema com as máquinas começar. É um homem muito importante. Seguro. Aquela embaixada em Ocássia? Era pra ele estar no comando. Ótimo. Mano, que jogo, né? Que jogo, nossa. Se não me obedecer imediatamente, o Rei Sol ficará sabendo da sua insolência. Graças a você, fui forçado a passar a noite tremendo numa barraca, exposto a ataque. Eu podia morrer. Eu não posso ter transporte, mas já essa... Essa... O quê? Fala. Essa... Essa nora, essa... Essa selvagem. Sai, atrevida. Voades. É a Eloi. Erudito, Voades. Eloi. Sabe? A salvadora de Meridiana. Sério? Bom. Isso diminui o insulto, eu acho. Estou a caminho da embaixada em Ocássia. Até onde sei, você também. É. Não com esse vale infestado. E então, Aramã proclamou os clérigos do Sol. Muito preciosos e dignos de proteção, viu? Escritura. Escritura. Eu cheguei para Ocássia. Escritura. Quando o capitão da vanguarda me disser que o caminho está limpo. Nenhum segundo antes. Beleza. Aliás, o capitão é meu amigo. Onde está o Erend? Seria ótimo falar com alguém mais interessado em agir do que em recitar. Voades. Erudito Voades. Erudito. Voades mandou o Erend e a outra vanguarda ao nascer do Sol para limpar o caminho. E assim a Aurora... Sigo o Vale, então? É, iam checar as ruínas à margem esquerda por pistas. Começa de lá. Ok. Eu soube de uma paralisação. Onde dá pra melhorar a armadura? Aposto que o ferreiro de Minerity deixaria usar a bancada dele. Quanto aos presa bravas, talvez seja útil fazer umas flechas ácidas. Dá pra furar os cilindros e derrubá-los rapidinho. Obrigada. Vou achar o Erend e trazê-lo de volta. Ei! Aonde pensa que vai? Até o alto do morro. Ficar em segurança? Não. O operador tem ordens expressas. Nenhum passageiro até soar em o apito. É isso aí. É bom começar a girar. Bora. Bora. Jorofi, poderia acompanhar o erudito até Minéria e me esperar por lá? É pra já. Vou achar o Erend e ajudar a liberar o caminho. Mas depois disso, chega de desculpas. Ocácia. Embaixada. Se assim for a vontade do sol. E vai ser. Confie em mim. Preciso achar o Erend. Sim. Mas seria bom ir à Minéria antes pra melhorar o meu arco. Massagem. Absolutamente sem massagem. Senhoras e senhores. Chat, é o seguinte. A nossa próxima missão, então... Na verdade, acho que a gente tem duas missões. É isso mesmo? Se eu colocar em diário, a gente... Não, é missões. Para entrar o Ash Proibido e encontrar Sirens. Primeiro, a Loite terá que comparecer à Embaixada. Beleza. Então, vá pra Minéria e procure o Erend. Então, são as duas missões que a gente tem, né? De principais até a fronteira. É isso. Além do que, por aqui tem Minéria. Então, Minéria tem bastante coisa. Bastante coisa legal para fazer. Bastante coisa da história. Ou seja, o próximo episódio do Patflix. É isso aí, chat. Eu vou terminando por aqui. Eu achei que foi um bom intro. Fizemos o prólogo inteiro do game. E de agora em diante, é a aventura da Aloy. Por esse pedacinho do mapa. Porque isso aqui é o que a gente vai explorar agora. Aqui está a Ocasia. A gente vai explorar essa pontinha. Mas este é o mapa do jogo, tá? É isso. Nós falamos, então, no próximo episódio. Lembrando, o link da playlist está no topo da descrição. E eu conto muito com o seu like. Que você se inscreva e ative o sininho para você receber os próximos vídeos que vão sair em breve. E também um comentário bem fofinho dizendo que... Pô, que eu sou lindo. Que você é lindo. Que a Aloy é linda. Que todos somos lindos. Que esse jogo é lindo. Que a vida é linda, senhoras e senhores. É isso. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.